Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer perfumes doces gourmands para formiguinhas, aquelas pessoas que gostam mesmo de perfume bem doce. Deixa eu arrumar aqui que o negócio não quer parar. Aí. Então, o primeiro perfume doce, gente, que eu indico super, pra quem gosta mesmo de perfume gourmand, doce assim, mas tem que gostar de perfume doce, repetindo, porque são muito doce. É o Billion Woman Love, da Paris Elysees, é o contratipo do Pink Sugar, da Aqualina. Ele é um perfume que nada mais é do que o cheiro de calda de pudim caramelizado, assim que fala, o açúcar queimado, acho que é. Aquele açúcar que sobe quando a gente tá fazendo a calda do pudim, sabe? É esse cheiro aqui. Também tem cheiro de chocolate, de moranguinho. Ele tem cheiro de tudo que há de mais doce nesse mundo. É o perfume mais doce que eu já conheci na minha vida. Não sei se existe perfume mais doce que esse, se existir, eu não conheço ainda. Mas ele é uma delícia, pra quem gosta de doce assim, não tem erro. E ótimo custo-benefício, baratinho, fixa e projeta loucamente na minha pele, então o Billion Woman Love. O próximo é o Prelude S Blanche. Esse já é mais rente à pele, já tô no terceiro frasco. E ele é um perfume, gente, carregado no chocolate branco. Eu sinto baunilha nele. Se eu não me engano, não consta na fragrância que contém a baunilha. Mas eu sinto baunilha, sinto coco. Nas notas de base, ele tem mel. Então, já dá pra ver que é um perfume bem doce. Mas ele é mais rente à pele. É mais assim, no abraço, mais de pertinho que vai sentir. Não é aquele perfume bombástico. É um perfume mais com a proposta de ser segunda pele, sabe? É uma delícia. Eu amo esse perfume aqui. Prelude S Blanche. É o Blanche, gente. O próximo, gente, desculpa, mas eu tenho... Eu só gravo... Começo a gravar vídeo e já começo a atacar minha rinite. É o Egeo Choque, da O Boticário. Que eu não poderia deixar de citar. É um perfume gourmand também. Com nota de chantilly. Com nota de chocolate, entre outras. E um perfume super docinho. Um perfume, assim, aconchegante. Um perfume invernal. Um perfume que transmite muita felicidade pra mim. Assim, é um perfume muito gostoso. Eu não me enjoo dele. Eu posso usar muitos frascos dele, como eu já usei. Já foi minha assinatura. E não me enjoo dele. Ele é docinho, gostoso, aconchegante, gourmand. E para as formiguinhas aí, eu indico super. E o próximo, gente, que tem cheiro de caramelo. Porém, também é aquilo. Não tem uma ótima projeção. E nem uma ótima fixação. Mas, mesmo assim, eu gosto muito do cheiro dele. Que é o Diva, da Eudora. Gente, é um cheiro de caramelo. Ele tem... E ele tem nas notas caramelo, né? Nossa, é caramelo. Um cheiro gostosinho. Ai, é um cheiro maravilhoso esse perfume aqui, gente. Docinho, docinho gourmand, sabe? Mas ele não tem uma ótima fixação e nem uma ótima projeção. É bem rente a pele mesmo. Para quem gosta também dos docinhos, eu indico. Porém, já digo que ele não fixa legal e nem projeta legal. É bem assim, segundo a pele mesmo. Eu uso ele misturado junto com o Grace Midnight. Eu acho que combina. E eu não economizo nas borrifadas. Quando eu uso ele, eu uso, assim, muitas borrifadas. Mas é um perfume que não deixa de ser gostoso e é super gourmand. Gente, outro perfume... Perfume não. Splash. Que eu indico pras formiguinhas de plantão que eu amo. Que é super gourmand. É o Delight Delight. Esse daqui. O Delight, gente, eu logo quando lançou, eu já fui comprar. Ano passado, se eu não me engano, que lançou? Não lembro, mas logo que lançou eu já fui comprar. Que cheiro gostoso. Ele tem, na minha opinião, cheiro de morango. Mas é um moranguinho bem docinho mesmo. Misturado com uma nota super evidente de chocolate. E, assim, na minha opinião, né? Cada nariz é uma sentença. Minha mãe usa. Minha mãe é uma pessoa, assim, super difícil de agradar. Mas esse docinho aqui, ela se encantou. Então, eu dei um pra ela de presente. E o dela já tá quase acabando. Tenho que comprar outro pra ela. E o Delight, gente, é super gourmand, super doce. Só vai gostar do Delight quem realmente gosta dos docinhos gourmands. Ele lembra sobremesa. Ele lembra muitas coisas. Tipo, o meu primo, quando ele estava aqui na minha casa, eu passei o Delight após o meu banho. E ele falou que eu tava cheirando a leite condensado. Então, é pra vocês verem que cada nariz tem uma percepção. Cada nariz é uma sentença e cada pessoa tem uma percepção. Consequentemente, gente, eu sinto chocolate branco. Então, eu sinto também morango. Não sinto biscoito de leite. Não sinto essas coisas, assim, leite mesmo. Leite, assim, é só o nome. Mas eu sinto muito morango. Muito morango, notinha de morango. Eu amo nota de morango, gente. Sou apaixonada. Então, esse é um outro gourmand, assim, que eu super indico pra vocês. Sem medo mesmo. Quem é formiguinha, pode se jogar no Delight Delight. Gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu convido a quem não é inscrito a se inscrever no meu canal. Dá bastante like aí pro YouTube tá recomendando os meus vídeos. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.